Olá minha gente, uma ótima tarde pra vocês, são 14 horas passando para 8 minutos, estamos ao vivo, segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos, hoje dia 20 de janeiro de 2024. Vamos conferir para não perder o costume, mesa expositora, estão todos os números da sorte. E aí, já garantiu o seu Totolec Show de amanhã? Amanhã, domingo, são mais de 270 mil reais em prêmio. E só no nosso primeiríssimo prêmio tem uma Tracker zero quilômetro, no valor de 128 mil reais e mais 50 mil reais em dinheiro. E tem premiação extra para sua mamãe, é isso mesmo, são 30 mil reais. E tudo isso, eu tô falando só do nosso primeiríssimo prêmio. No segundo prêmio são 10 mil reais, no terceiro prêmio tem mais 10 mil reais, você que marcou 19 bolas, batendo a trave. Não tem problema, ainda tem 20 mil reais na bolada da sorte. Tem também 20 mil reais no giro da sorte e 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. E não esqueça de exigir o seu selo, selo de garantia, no ato da compra do seu Totolec. Lembrando que cartela sem selo é apenas um pedaço de papel, beleza? No Totolec Show, você ganha de verdade e a sua mamãe também. Recado dado, agora sim, vamos começar. Que suba então a primeira bola, ela já vai determinar a sequência dos prêmios número 4. A gente começa então pelo nosso quarto prêmio, sempre desejando muita sorte. 11,55, 11,55, estamos apenas começando. Tem mais chance subindo? É claro que tem, vamos conferir na tela número 8. 8,55, 8,5, 8,5, Luteria dos Sonhos. É da nossa Luteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte número 1. Momento agora do nosso primeiríssimo prêmio. 0033, 0033. E através da nossa Maquilec, hein? Você ganha até 4 mil vezes o valor apostado número 2. Boa sorte pra você que apostou nos números do nosso segundo prêmio. 0702, 0702. Você com a moedinha de 1 real, pode colocar no bolso 4 mil reais, hein? Que coisa boa! Próxima oportunidade, número 10. Vamos agora para o nosso décimo prêmio. E os números da sorte, você confere agora junto comigo. 8717, 8717. E nas extrações da noite, hein? Tem a nossa extração da moto. Falendo, moto, zero quilômetro e mais 5 mil reais. Número 9. Chegou a vez do nosso nono prêmio. Anote o resultado e boa sorte. 7673, 7673. Na Luta em Vê dos Sonhos. Você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Contando com a total garantia e segurança da Loteria Estadual do Ceará, número 6. Vamos agora para o nosso sexto prêmio. Vamos agora para o nosso sexto prêmio. Cheque o resultado. 7093, 7093. Estamos ao vivo. Segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. Número 3. Indicando a vez do nosso terceiro prêmio. 45, 71, 45, 71. Aposto sempre do primeiro ao décimo prêmio. E concorra, claro, com 10 chances de ganhar. Número 7. Boa sorte para você que investiu nos números do nosso sétimo prêmio. 67, 17, 67, 17. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará número 5. A gente finaliza a extração da tarde de hoje, claro, com o nosso quinto prêmio. Cheque os números da sorte. 08, 06, 08, 06. O site é lotes.com.br. O Instagram é o arroba Loteria dos Sonhos oficial. A hora certa estamos sempre ao vivo. 14 e 12. A gente volta na extração da noite, trazendo mais sorte para você. A todos, uma ótima tarde, uma boa aposta e até lá. Tchau, gente.